Eu vim dar carinho em você, bonita! Maravilha, linda, deixa eu te ver. Ai, gente, magé. Maravilha, eu sou fã de beleza. Sozinha? Estou de cofapinha com a galera. Estou roteira, né? É verdade? É. Que legal. Ih, ela entrou na minha turma. Eu também estou, Maravilha. Ah, estou feliz. Me fala, ajuda com saudade de você, Maravilha. Também, gente. Ai, desculpa, Maravilha, Maravilha. Não, eu vou fazer já, já estou gravando. Ai, que tudo. Estrela em novembro. Você sabe que pode falar um pouquinho para a gente, um pouco do personagem? Nada. Ainda não, ainda não. Ainda não, acho que daqui a alguns dias, sim. Porque daqui a pouco, né, a estreia, vamos segurar mais um pouco. Não, não, Renata, você estava perto, mas tá linda, tá? Obrigada. Curte a night aí, amada. Você também. Curte a night solteira. Beijo. E aí for a night solteira. E aí for a night solteira.